E olha, Sebrae Móvel presta atendimento em Berigui e Arassatuba durante o mês de março, viu? A unidade itinerante oferece aí serviços para futuros empreendedores ou para quem já tem um negócio. Hoje que ele está em Berigui, na Praça Central, e quem está por lá é a repórter Jéssica Tabas. Tudo bem, Tabas? Boa tarde. Oi, Casa Grande. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que acompanham o SBT Interior. O SBT Interior, exatamente. Está querendo abrir o próprio negócio, realizar aquele sonho tão esperado? Ou já tem uma empresa, está com dificuldades, está com dúvidas, quer dar aquele up no negócio? Esse pode ser o momento, viu, Casa Grande? Como você disse, o Sebrae Móvel está com atendimento itinerante durante todo o mês nas cidades de Arassatuba e Berigui. Hoje, nós estamos aqui em Berigui, na Praça Central, onde o Sebrae está prestando atendimento. Eu vou entrar aqui para conversar também com a Dayana, que é analista de negócios, também está fazendo um atendimento aqui. Vou mostrar para vocês. Dayana, boa tarde para você. Explica para a gente, esse trabalho todo de orientação é um contato direto que vocês estão querendo fazer realmente com os futuros empreendedores. Como que funciona? Boa tarde. Bom, o Sebrae Móvel, ele é um escritório itinerante que leva orientação sobre gestão empresarial para futuros empreendedores e para aquelas pessoas que desejam tornar a sua empresa mais competitiva. Então, são orientações sobre a abertura, o planejamento, as questões do dia a dia empresarial, tudo de forma personalizada. E quais são os serviços que vocês passam aí para quem já tem uma empresa, para quem já é um MEI? Bom, para quem já é um MEI, nós estaremos realizando a Declaração Anual de Faturamento, que tem um prazo até agora, dia 31 de maio, onde o empreendedor deve informar o valor de faturamento bruto obtido no ano de 2018. Então, é só ele trazer o documento com foto e o valor que ele faturou em 2018 que estaremos realizando esse serviço gratuitamente. Durante esse atendimento, vocês passam algum tipo de informativo aí de finanças para ajudar a pessoa? Ela fica também sabendo aí da agenda completa do Sebrae? Sim, nós temos vários informativos sobre finanças, marketing, gestão de pessoas, além da nossa agenda de eventos de Birigui e de Arasatuba. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua participação. Vou deixar aqui ela continuando a consulta. E olha, Casa Grande, vale lembrar que para essa ação não precisa de nenhuma inscrição antecipada nem nada disso. Basta a pessoa vir aqui até o Sebrae Móvel com os documentos pessoais ou também o CNPJ da empresa. Para o pessoal de casa poder se programar, hoje e amanhã o Sebrae Móvel estará aqui em Birigui, na Praça Central, onde nós falamos ao vivo, das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde. Nas duas próximas semanas, o atendimento vai para Arasatuba. E na última semana do mês de março, ali para o dia 25, do dia 25 ao dia 29 do mês, o serviço volta novamente aqui para a cidade. Para saber certinho os locais onde esses atendimentos serão prestados, os horários, é só ligar para o telefone 3607-2970. Lembrando que todo esse atendimento é de graça, pode fazer a diferença na sua empresa. Então, tem que aproveitar, Casa Grande. É isso aí, Tabo. Se cada um dado é importante sempre a gente destacar isso, porque tem muita gente que acompanha o nosso SBT Interior, que é microempreendedor individual ou que sonha em trabalhar, seja aí com a venda de algum tipo de produto, doces, enfim, ou então fazer atendimento. São mais de 400 opções que se enquadram no MEI. Ou então pode apenas buscar informações, começar um planejamento para quem sabe no futuro empreender. Obrigado, viu, Tabas, pela participação ao vivo de Ibirigui com a gente.